Esse episódio de Steven Universo começa com as Crystal Gems dando uma olhada em como a van do Greg ficou destruída depois de toda a confusão que tinha acontecido no último app. Em seguida, o Greg aparece por ali e se oferece pra ajudar nos reparos usando fita isolante. Porque, nas palavras dele, fita isolante bem colocada é capaz de consertar qualquer coisa. O problema é que ele não tava lá em condições tão boas assim pra ajudar, já que, assim como a van, também tinha ficado bem detonado depois da última aventura e tava com uma perna quebrada. A ametista então lembra o Steven dos poderes curativos que ele tinha descoberto que possuía e ele tenta usar isso pra curar instantaneamente a perna quebrada do pai. No entanto, parece que os poderes dele simplesmente não estavam muito afim de funcionar naquele momento e, pelo visto, não tinham mudado nada, porque o Greg ainda aparentava estar sentindo bastante dor. E dá pra notar como ter falhado em curar o pai foi algo que mexeu bastante com o Steven e deixou ele inseguro em relação a muita coisa. Ele começou a se questionar do porquê de não ter conseguido, dizendo pra si mesmo que já tinha feito isso antes muito bem e esse, com certeza, foi um golpe bem forte na confiança dele em relação aos próprios poderes. Confiança essa que ainda tava lentamente sendo construída. Porém, as Crystal Gems confortam o Steven e dizem que isso era uma coisa normal e que ele não deveria se preocupar tanto assim com essa inconstância no começo. Porque precisava dar a si mesmo mais tempo. Eles então concordam que o Greg deveria vir morar junto com o filho e as Crystal Gems até que a perna dele melhorasse e que a van onde ele morava fosse consertada, né? E isso, no fim das contas, seria uma coisa boa porque o Steven poderia passar mais tempo com ele. O desenho então, do nada, joga uma musiquinha ali só pra destruir quem tá assistindo e fazer com que a gente acabe se emocionando vendo aquilo e pensando no próprio pai. Essa música fala a respeito de lembranças, de como tudo era mais simples entre duas pessoas e de como o tempo passa mais rápido do que a visão de um pai é capaz de acompanhar. De como o filho cresce rápido, os dias passam correndo e em um estalar de dedos as coisas já não são mais exatamente as mesmas. Só que apesar de tudo isso, essa música expressa um certo pedido genuíno, repleto de amor e feito em voz alta. Que é carregado de tantos outros sentimentos que se torna impossível de dizer quantos. Esse pedido é pra que o outro, sendo tanto pai ou filho, se lembre também. Se lembre também daquilo que passou, se lembre também de todos os momentos felizes, das idiotices, das piadas, das manias, das histórias, das conquistas, dos ensinamentos. Se lembre. Porque nesse mundo nunca vai haver ninguém como um pai ou como um filho. Depois do Steven e do Greg passarem algum tempo juntos, a Garnet chega com a notícia de que o Steven precisaria sair em uma missão com elas. Porque um tal Geodo tinha se rachado e pelo visto isso era uma coisa bem ruim. Dava pra perceber como o Greg tava bastante triste por conta do filho não poder continuar por perto, fazendo companhia pra ele. E isso fez com que ele acabasse agindo de um modo bem dramático em relação a ter que ficar sozinho e tá com a perna quebrada. Isso faz com que a pérola entregue a ele um dispositivo chamado de apito transporte, que quando assoprado, alertaria elas que ele tava com algum tipo de problema e também ativaria o transportador. O problema é que o Greg não parava de ficar toda hora usando aquele apito sem nenhum bom motivo. E isso tava meio que atrapalhando todo mundo e prejudicando a missão. Depois de conseguir ficar uns 5 segundos sem ser chamado pelo pai, o Steven é instruído pelas Crystal Gents a tentar, entre aspas, curar o Geodo usando os poderes que tinha. Mas a questão é que ele tava com um problema sério de confiança, por conta de não ter sido capaz de curar a perna do Greg antes. E isso acabou fazendo com que os poderes dele falhassem mais uma vez. O Steven não tava mais acreditando que podia fazer aquilo, não tava mais acreditando em si mesmo. E toda essa confusão e incerteza o prejudicaram pra caramba. E também é justo dizer que naquele momento ele não era alguém tão concentrado assim. Porque tinha a tensão bem dividida entre fazer os poderes funcionarem e o pai que tava lá na casa sozinho, com a perna quebrada, e podia acabar caindo e se quebrando todo. Quando Steven volta pra casa, o Greg pede pra que ele vá comprar algumas rosquinhas. Porém, no caminho, ele acaba percebendo que não tinha perguntado o sabor e volta pra tirar essa dúvida. E é por conta desse pequeno detalhe que ele acaba se deparando com a cena do pai agindo normalmente. E dançando como se tivesse com a perna em perfeitas condições. E nem um pouco quebrada. A gente então fica sabendo que na verdade, os poderes do Steven tinham sim funcionado lá no começo. E durante todo esse tempo, o Greg só tava fingindo tá machucado pra poder passar mais tempo junto com o filho. Que sentia que ultimamente tinha se distanciado dele, por conta de todas essas aventuras malucas. O Steven então conta pro pai que não tinha mais conseguido fazer com que os poderes funcionassem depois daquilo. E obviamente fica com muita raiva do Greg por ele ter mentido. E diz que ele tinha sido o responsável por bagunçar a mente dele. E agora ele nem sabia se conseguiria usar os poderes de novo depois disso. O que o deixava muito triste e com muito medo. O Steven então sai pra fora de casa pra pensar um pouco. Mas assim que ele vê os ukulelês dele e do pai, lado a lado, isso acaba tocando o coração dele. E fazendo com que ele se dê conta de que tá cometendo um erro. Ele então se arrepende de ter brigado e volta atrás pra pedir desculpas. Só que quando entra na casa de novo, se depara com o Greg dizendo que ia consertar os problemas que causou. E usando o apito pra ir até o Giotto. No momento em que os dois tão lá do outro lado, eles acabam se entendendo e fazendo as pazes, por assim dizer. E então, o Steven tenta usar os poderes dele pra conseguir consertar as coisas. Mas isso acaba não funcionando. E então, o Greg fazendo uso de somente fita isolante. Consegue estabilizar o Giotto e fazer com que tudo fique bem de novo. O que mostra pra gente que, de fato, fita isolante bem colocada é capaz de consertar qualquer coisa. E que também, às vezes, grandes problemas têm soluções bem mais pequenas e mais simples do que a gente pensa. No fim, toda essa experiência, de certa forma, acabou fazendo com que os dois se entendessem melhor. E os aproximou novamente. Tchau, gente.